Olá pessoal, eu estava dormindo e sei lá, dá uma coisa, eu queria fazer um vídeo, eu não sou muito de, eu acho que eu não sou muito de explicar meu pensamento na internet, eu acho que não consigo fazer isso bem, eu vou falar de um tema polêmico, mas é bom a gente botar a crítica para poder parar para pensar, espero que vocês entendam o meu ponto de vista. Eu fiz uma pesquisa, eu sou pró-vida, sou contra o aborto e o que eu estou percebendo, dentro desse jogo político as pessoas vão jogando fantasias para a gente começar a sentir comoção e acreditar naquilo que geralmente o pessoal ateu faz isso direto e a gente engole aquilo como se fosse, por exemplo, estatísticas. Ah, estatísticas, várias mulheres morrem por dia, por aborto e o caramba, quatro. Aí se você vai contra esse pensamento, você, ah, você é um monstro, você não defende as mulheres, você é um machista e o caramba, quatro. Aí eu fiz uma pesquisa na internet, no meio dessas discussões na internet, né, então o que eu fiz? O principal argumento do pessoal que quer legalizar o aborto é que se clínicas clandestinas acabarem e passarem a ser clínicas de hospitais, vai reduzir o número de mortes, vai reduzir o número de mortes pós-aborto. 90, 80 e um pouquinho da 90 nos Estados Unidos que o aborto é, é legalizado, ou seja, não tem clínica clandestina, esse argumento falso, esse mito que o pessoal faz de que a clínica clandestina é um lugar sujo e inacabado aqui no Brasil e que, por isso, o aborto mata. Caô! Você vai em bairro enorme e você acha que clínica clandestina é do lado do hospital? Você acha que pagando quatro mil reais o pai da Patricinha vai deixar a filha dela cometer aborto em um lugar sujo? Caô, gente! Aborto mata porque é uma cirurgia incisiva. E aí eu vou falar um dos resultados que estão nessa pesquisa da Finlândia. E a esquerda não quer falar isso. Entendeu? O que ela não quer falar? Ela não quer falar que a maioria dos abortos que acontecem, perdão, a maioria das mortes pós-aborto que acontecem é por suicídio. É só para pensar. A mãe vê seu filho picadinho do lado da mesa de operação, ela entra de depressão pós-aborto e se suicida. Vai dizer que não é isso que acontece. Eu ouvi uma feminista dizendo que picadinho de filho é igual menstruação. Ah, fala sério! Falta de compaixão, falta de humanidade. Essa que é a verdade da pesquisa. E outra, morre por abuso porque é uma cirurgia incisiva, caramba. Você está retirando um filho que não está na hora dele sair. Não estou nem entrando em questão aí se é vida humana ou não. A gente pode falar cientificamente, a vida humana é aceita só depois dos três meses. que é quando o sistema nervoso central se forma pela ciência. Ah, para mim, pô, o coração começa a bater, eu acho que dez semanas. E a igreja já vai usar o lado do código genético, que é quando o embrião se junta com... que é quando o gameta feminino e o masculino se juntam. Então, já que está o código formado ali, então ali é a vida humana. Então, pô, é muita falta de... Sabe, esse pessoal fica pagando de compaixão pela mulher que está morrendo. Caô! Sabe por que eles querem aborto? Eles querem repetir o que aconteceu na Europa. O que aconteceu na Europa? A população abarcou essa ideia do aborto, envelheceu, e aí o que que tem hoje? Tem um bando de velho que não teve filho e o próprio governo está dando bolsa para eles poderem ter filho. Só que o que que eles não compram? Esse bando de velho é a gente que já está cheia da grana que pode pagar um custeio de vida de um filho. Entende? E aí o que que rola? A galera que é jovem na Europa já sem emprego não tem oportunidade e mal tem oportunidade de ter filho. Não pode ter filho porque é simples. Eles não querem que... Eles não querem ter mais jovens desempregados no futuro. Essa que é a realidade. O aborto é uma forma de controle populacional, mas é controle no sentido mais feio da palavra. Entende? Vê se o muçulmano entra nesse caô. Não entra nesse caô. Eles têm seis filhos para cada uma das quatro mulheres que eles podem ter. Porque eles sabem que você tendo filho, você tem o seu futuro garantido, os teus filhos vão cuidar de você. Entendeu? Você tem força política porque é só parar para pensar. Cada um ali vai ser um voto. De certo modo vai ter a mesma linha de pensamento de você que é pai ou mãe. Eles não querem que o pobre tenha filho. Eles falam assim, Ah, mas o mundo está cheio de gente... Ah, o mundo está cheio de gente no... Já está com sete bilhões no mundo. Realmente, está com sete bilhões no mundo. Mas caramba, a gente é ser humano. A gente consegue resolver esse tipo de problema. A gente está com sete bilhões no mundo, gente morrendo de fome. Mas você, por exemplo, nessas campanhas que tem, quando tem um desastre natural, a comida fica estragando o armazém. Aí vem dizer que não tem comida para todo mundo e que tem que abortar, então? Ah, caô, gente. Olha, e é o seguinte. Mulher pobre, fala que mulher pobre que morre em clínica de aborto. Mulher pobre não tem quatro mil reais para pagar no aborto. O que mulher pobre faz é comprar os quinta reais... Eu acho que é cinta-tank, que é um remédio. Um cara lá, um cara no Twitter me falou, lá na Zona Leste de São Paulo, eles fazem isso. Eles compram esse cinto-tank, a mulher toma, aí cai um revertério lá no útero dela e, porra, praticamente é tentativa de suicídio. Porque ela não sabe se vai dar certo o aborto e ela passa mal e, porra, com a risco de morrer. Que é o que acontece. Aí vai dizer que, ah, coitadinha, porra, ela tentou suicídio, caramba. Vai dizer que ela não sabia dos riscos. Vai dizer que, vai dizer que se alguém pegar, pegar, agulha de tricô e tentar tirar o filho manualmente, isso não é tentativa de suicídio. isso eles chamam de clínica clandestina. Manda do caô, porra. Manda do caô. E, olha, não cai nessa história de esquerda e direita, não. Entendeu? Eu estou pesquisando seriamente essas coisas. Você estuda na... Você estuda na Revolução Francesa que a... Qual a diferença da esquerda e direita na origem de tudo? Era simples. Só o fato de que a burguesia que estava subindo, né, a Revolução Francesa, ela estava sentada o lado direito e o outro estava sentado o lado esquerdo. E no meio estavam os monarquistas. Eles sempre estiveram juntos. Entendeu? Poder, grana, eles não estão nem aí para a ideologia. Eles querem ter ideologia para a gente que está aqui na base acreditar em fantasia enquanto de fada. Entendeu? Ideologia é tipo assim, é a forma que eles inventaram de tirar a religião da pessoa, tirar as crianças da pessoa e a pessoa passar a acreditar em ideias. Entendeu? Morrer por ideias. Só isso. Mas se eu olho a história da... Por exemplo, da América Latina, eu vi um seriado que fala sobre a... a subversão que o governo... é... soviético fazia aqui na América Latina. Eu esqueci o nome do... do cara. Você bota... Teoria da Subversão vai achar o nome do principal cara que era um agente da KGB. Cara! O que eu parei para pensar, você vai falar que tem linha de conspiração. Mas, para pensar, se você acha, se você parar para pensar no contexto de que esses caras que são políticos aí não estão nem aí para a vida das pessoas, para pensar, não é muito mais simples você ter um governo de direita e um governo de esquerda que fazem um teatrinho para disputar poder mundial, comércio mundial. e aí você combina o seguinte, olha, nós somos de direita. Qual o papel da direita? Controlar o pensamento da burguesia que não quer se meter em política, o pessoal rico. E, ah, nós somos da esquerda. Qual o papel da esquerda? Ah, nós somos da burguesia que quer controlar o pensamento do pessoal que é pobre. e nós estamos juntos nessa história. Então, vamos fazer o seguinte, olha, toda vez que eu quiser dominar um país pobre para poder pilhar ele e roubar dinheiro e fazer miséria, eu vou chamar meus amigos comunistas, eles vão se infiltrar, subverter a lógica local lá, como aconteceu na América Central e, e aí, depois que vocês fazem a bagunça toda, a gente vem como salvador da pátria e faz intervenção militar. Não foi isso que aconteceu? Aqui no Brasil o negócio foi um pouco diferente, aqui na América do Sul foi um pouco diferente, eles terceirizaram. Em vez deles fazerem intervenção militar, eles terceirizaram, eles financiaram golpes militares. Mas antes, você lê a história anterior, toda a ditadura anterior teve uma tentativa de golpe comunista, uma tentativa de subversão comunista. Aí eu paro para pensar, olha, os dois estão juntos, os dois estão lendo dessa história, vai dizer que não. Pô, aqui no Brasil que as coisas são todas escancaradas, aí você vê como é que a coisa rola. Fala comunista aí que é pobre, aqui no Brasil, ah, tudo causado, gente, vocês vão ficar brilhando aí por ideologia, esses caras estão ganhando dinheiro junto. Pô, acorda, vão junto nisso. não tem nada de guerra fria não, isso é tudo um teatro. Pô, e aí vem com esse papozinho, ah, o aborto, entendeu, aí depois a eutanásia. Outra coisa que ninguém fala sobre aborto, só vai achar que você fazia pesquisa sobre países africanos. O aborto é utilizado como um sacrifício humano, entendeu, quem segue, alguns políticos seguem algumas religiões malucas que, para se proteger, eles fazem sacrifício humano. Ora, é muito mais fácil você legalizar um aborto num país e usar esses fetos que, por definição, não são vida humana, mas eles sabem que é vida humana. Eles usam esses fetos e fazem os sacrifícios deles aos deuses malucos deles, entendeu? Essa é a realidade. Aí você vai falar esse cara dá maluco. Vai voltar a falar de livro? Aí faz a pesquisa, tenha coragem. Ora, aqui no Brasil teve a Rosiana, a Rosiana, que era, acho que a Rosiana é o nome da ex-mulé do Polo, ela falou isso. Não dá para provar, mas tipo, você começa a indicar algumas coisas. Cara, político não... Olha, eu estou com uma tese de que todo grande, todo grande líder mundial era psicopata. Eu estou com essa tese, porque, para para pensar, para ele ter coragem de matar milhões em guerra, só sendo psicopata. Olha para o Stalin, é todo um caráter psicopata. O pessoal só olha para o Hitler, ele também era outro psicopata. Napoleão, as pessoas elogiavam as técnicas de guerra dele, mas caramba, há outro. A... a Tátia, Margaret Tátia, se você vai pegar o perfil de psicopata feminino, é toda ela, aqueles discursos delas histéricas que ela fazia, é a característica de um psicopata feminino. Pô, sabe, dá... A gente começa a pensar, a gente está na época da... A gente começa a pensar e está na época da era digital, da informação, você busca, você não cai mais nessa treta de direita e esquerda. Eles são um monte de caôs, isso aí, entendeu? Olha, eu quis desabafar, sabe? Porque dá raiva, assim, as coisas que a gente vê na internet, hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Então, valeu, gente. Fique com Deus.